Deus é Deus é Pai Deus é maravilhoso Deus é Pai Deus é luz Deus é minha casa Meu barco Meu futuro Meu amigo És Jesus A luz do amor E ouvirão Todo o meu ser A luz do amor Deus é Pai Deus é Pai Deus é maravilhoso Deus é Pai Deus é luz Deus é Minha casa Meu barco Meu futuro Meu amigo Meu amigo És Jesus A luz do amor Ilumina Ilumina Todo o meu ser Deus é Pai É Pai Deus é Pai Jesus Amém Amém Obrigado.